resgatar senha do Xbox fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende a resgatar sua senha da sua conta do Xbox antes disso te convido a se inscrever no canal na que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos relacionados aqui no canal se tiver dúvidas curiosidades vou deixar agora no card uma playlist que pode te ajudar nesse vídeo para você que esqueceu a sua senha da sua conta do Xbox e tá com dificuldade para recuperar resetar-se a senha então vamos lá galera primeira coisa que você vai fazer entrar no site da Xbox Xbox.com esse é o site depois que você entrar no site você vai clicar aqui em cima nesse ícone de foto e vai colocar o seu e-mail que você se cadastrou então nesse momento vai pedir a sua senha do seu cadastro como você não sabe a senha esqueceu a senha você vai clicar aqui embaixo que nessa opção esqueceu a senha para você resgatar alterar a sua senha para colocar uma nova senha vou clicar aqui esqueceu a senha vai colocar os seus dados para de contato o seu e-mail que você tem cadastrado no Xbox um segundo e-mail de contato ele pede aqui um e-mail diferente e também vai inserir os as caracteres de segurança exibidos nesse campo depois vai clicar aqui embaixo em próximo aqui foi enviado um código ele disse que foi enviado um código para o e-mail que você colocou o segundo e-mail de contato que você colocou então verifica o e-mail que você colocou e pegue o código exibido lá aqui você vai colocar depois que você colocar o código ele vai perguntar algumas informações suas como seu nome e sobrenome a sua data de vencimento o país região estado tudo que você colocou lá no seu cadastro depois que você preencher tudo vai clicar aqui embaixo em próximo aqui vai perguntar outras senhas que você já usou para essa conta então vai pedir duas senhas similares a que você tinha então coloca as senhas que você sabe de cabeça não acho que você não sabe não não tá sabendo a senha da sua conta do Xbox tenta lembrar algumas senhas que você tem Xbox vai ver se tem algo similar com a senha atual para tentar resgatar essa senha ele pergunta se eu já usei anteriormente algum tipo de produto Microsoft você vai responder se já usou e também se já já adquiriu anteriormente algum software dispositivo assinatura da Microsoft vai colocar sim ou não depois vai clicar em próximo aqui o site avisou que mesmo as informações foram enviadas e é só aguardar galera e dá um prazo aqui de 24 horas para para Microsoft examinar as informações que o que eu enviei eu vou receber um e-mail com a opção de resgatar essa senha conseguiu resgatar coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu